Borbulha de Amor em Ritmos de Arrocha, galera! Coração, nem menor que não tivera Esse coração, não consegue se conter ao ver sua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, vale seu limite, vale o mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro O peixe, vale enfeitar de corais tua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar essa loucura Nem poder de rir Canta coração Essa alma necessita de unção Pobre coração, não te encher de amargura E esse coração, não consegue se conter ao ver sua voz Pobre coração, não te encher de amargura Quem dera ser um peixe, vale seu limite, vale o mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Cara a noite em claro Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Passar a noite em claro Passar a noite em claro Passar a noite em pé Acabá a noite em claro Pobre coração que você quer ter de amargura Passar a noite em claro Fesou bem subconscious Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal Encerrando as gravações por hoje Trazendo aqui pra vocês Grande sucesso Grande clássico Do Raimundo Fagner Nordestino Lá do Ceará E galera Eu trouxe aqui no ritmo de Arrocha Esse solo Essa música contada, regravada por vários cantores E eu peguei essa introdução É assim que o Ray Douglas Ele faz E as notas também que ele toca Na verdade essas notas aqui É a versão do Ray Douglas Só que aqui eu estou levando em ritmo de Arrocha Arrocha é bem Bem legal aí galera É o ritmo do momento Arrocha, pisadinha Esse negócio aí Então fechando aqui com chave de ouro É até faz parte do bregão Música, música boa Boa música Faz parte do repertório Então vamos lá Eu trouxe ela Mas como eu falei pra vocês A versão do Do Ray Douglas E aqui está um ritmo de Unha pintada Ritmo de Arrocha E o timbre que eu estou usando aqui O tempo está 127 BPM O timbre que eu estou usando aqui É um violão Vocês podem usar qualquer violão Que vocês tiverem Esse violão aqui é do próprio teclado E é isso aí galerinha Agradecendo aí a Deus Primeiramente Agradecendo a vocês aí Todos os inscritos no canal Aos novatos Que estão chegando agora Sejam todos bem vindos Enfim, obrigado a todos Que acompanham o meu trabalho Vamos lá galerinha Essa música Ela está em Dó maior Tem coração Dividido entre a esperança E a razão Só maior Aí pula pra Ré menor Tem coração Aí Fá maior Bem menor que não tivera Só maior A sequência é essa Aí volta pra Dó Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Só maior Aí Ré menor Pobre coração Aí Fá maior Sempre escravo da ternura Só maior Aí Dó maior Quem dera ser um peixe Para então limpe do aquário mergulhar Só maior Fazer bom pulo de amor Pra te encantar Ré menor Fá maior Passar a noite em claro Só maior Aí volta pra Dó Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Só maior Fazer silhuetas de amor A luz da lua Ré menor Fá maior Saciar essa loucura Só maior Ré menor Dentro de ti Só maior Essa música galera É a primeira parte E a segunda parte Né É Essas notas aqui Aí no final Ele já vai Subir de tom Entendeu E de Dó Ele vai subir Pra Lá bemol Ele sobe Pra Lá bemol Né Então tipo assim Se você não quiser fazer Essa parte aí Que ele sobe De tom Você pode ficar Nessa mesma Aqui do Dó Como eu fiz aqui Até o começo Mas se você Já for capaz O pessoal aí Os iniciantes não Talvez tenham dificuldade De fazer Mas o pessoal Mais intermediário Já consegue Então tipo assim Quando tiver aqui Aí canta aqui Senta Ré menor Aí tem um limpo O aquário Mergulhar Só maior Ré menor Faz uma bombona De amor Pra te encantar Ré maior Passar a noite Em claro Só maior Aí Ré menor Dentro de ti Ré menor Dentro de ti Só maior Aí pula pra Lá bemol Uma noite Uma noite Si bemol Para o ninho Só menor Aí dó menor Até o fim Dó menor Aí lá bemol Cara a cara Si bemol Beijo a beijo Só menor E viver Dó menor Lá bemol Para sempre Si bemol Só menor Dentro de ti Aí volta pra ré Pra ré não Pra dó Entendeu? Vou soltar aqui a batida Pra vocês verem aqui Vou fazer aqui O refrãozinho Aqui em dó E depois eu vou subir de tom Pra vocês verem aqui Dó maior Um beijo Para enfrentar De corais Tua cintura Fazer silhuetas De amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Vocês viram aí Galerinha É Começa Aqui né O refrão A música E o refrão Quem dera Ser um peixe Para entrar Para mergulhar Fazer Borbulha de amor Pra te encantar A ceara Essa loucura Ré menor Dentro de ti Só maior Aí vai pra Lá bemol Uma noite Si bemol Para unir No sol menor Até o fim Dó menor Lá bemol Cara a cara Si bemol Sol menor Beijo a beijo Dó menor E viver Lá bemol Si bemol Para sempre Sol menor Dentro de ti Aí volta Pra nota do começo Do início da música Volta pra Entendeu É um tom que Ele vai Ele sobe Não é qualquer tom Tá em dó Vai subir pra esse tom aí De lá bemol Entendeu E depois Ele volta Pra dó De novo Entendeu Fazer mais uma vez A guerra Se dera ser um peixe Aí tão limpe Lá para o mergulhar Fazer borbulhas De amor Pra te encantar As falhas As falhas Tão loucura Cair até o lenço Abusão Dentro de ti Uma noite É isso aí É isso aí galerinha É isso aí né O vídeo já tá ficando um pouco longo E até agora eu não ensinei o solo né Então galera Então galera Esse solo é na versão Do Ray Douglas Vamos lá Eu vou ensinar aqui o solo Eu tava só ensinando a música aí E vamos lá Fazendo aqui o dó maior Você vai começar o solo aqui Aí aqui já vai cair pro sol Entendeu Fazendo o dó Sol maior Aí vai cair pro ré agora Sol maior Aí eu finalizo aqui Mas isso aqui eu não preciso fazer Entendeu Eu fiz aqui no final Pra encaixar melhor Mas só até aqui Só até aqui Vamos lá Mais uma vez Aqui ó Sol maior Começa no dó né Dó maior Sol maior Aí ré menor agora Sol maior E finaliza Só isso Só que eu ainda fiz aqui Mas isso aqui eu não preciso fazer Entendeu Então vamos lá Ensinar só o básico mesmo aqui Vamos lá Dó maior Sol maior Ré menor agora Sol maior Quando tocar No tempo normal Vai ficar assim Quando soltar a batida Vai ficar Entenderam aí galerinha 15 minutos De vídeo Mas é isso aí Galerinha É isso aí É isso aí galerinha Espero que Espero que tenham gostado Tá bom Galerinha Antes de finalizar Quero agradecer aí Mais uma vez A todos Os inscritos aqui no canal Que curtem o meu trabalho Não deixando também De Dar o meu muito obrigado O pessoal que estão contribuindo Comigo aí Me ajudando E é isso aí galera Deixo o número de piques Sempre aí Nos vídeos Quem quiser E puder Fazer uma doação Para mim Uma contribuição Independente do valor Estou Querendo realizar Meu sonho De construir minha casinha Meu barraco Como diz o ditado E quem puder Está doando aí Qualquer valor Qualquer quantia Para me ajudar E comprar material Construção Tijolos Cimento Areia Qualquer quantia Galera Será muito bem vindo Tá bom Galera Antes que eu esqueça Esses ritmos aqui Galera Eu não monto ritmo Eu recebo muitos comentários Também Pessoal perguntando Se eu monto ritmo E quanto Eu cobro Entendeu Galera Eu não monto ritmos Na verdade Eu não monto ritmos Esses ritmos Eu tenho aqui Faz tempo Que eu tenho eles Não sei Não faço ideia Onde que eu consegui eles Enfim Eu tenho E tipo assim galera É tudo gratuito Entendeu O meu intuito Com esse canal É de ajudar Quem precisa Então galera O meu teclado É um PSRS 700 E esses ritmos Que eu tenho aqui É compatível Com a linha S S550 Que falou O 550B Né É esse teclado Então é compatível Esses ritmos Que eu tenho aqui É compatível Com a linha S 550 Né O S550 O S650 O S670 O 775 Eu acho O 900 O SX600 Provavelmente Eu não sei Né O SX Eu já testei O SX600 Ele pega Provavelmente Ele pega No SX700 E no SX900 Da Yamaha Esses ritmos São da Yamaha Teclado da Yamaha Da Korg Eu não tenho ritmo Da Korg Nem da Kassio Né O ritmo Da linha Kassio Né Só da Yamaha E compatível Com esses teclados Que eu falei aqui galera E se vocês Tiverem Teclado compatível Com esses ritmos E Vocês quiserem Eu posso Tá disponibilizando Esse ritmo Pra vocês Vocês me chamam Do zap Que eu mando Pra vocês Tá bom É isso aí galerinha É isso aí Valeu aí Aquele abraço aí Tá bom Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau